Boa tarde amigos, aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Siquetnó Em primeiro lugar queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like Que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual Que é o nosso curso de formação continuada Principalmente queria pedir a todos vocês que rezem por mim Porque eu estou passando um momento difícil quanto a questões de saúde, indefinição, etc Bem, olha Tem uma coisa que me incomoda profundamente As vezes que eu vejo E é o que me dá assim uma tristeza profunda, 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 profunda É como o acadêmico brasileiro Como o intelectual acadêmico brasileiro É arrogante Certo É um negócio assim Insuportável O intelectual brasileiro Ele se considera Alguém Que tem um conhecimento Excepcional E que ele tem uma espécie de Digamos assim Quase que um saber absoluto Nos termos hegelianos Certo? Certo? Veja O intelectual acadêmico brasileiro Ele é um sujeito Que não tem assim Muito Escrúpulo Na hora de desprezar Profundamente Algum autor Mesmo que seja um autor Que ele não entende Certo? Por exemplo O intelectual brasileiro Ele Bota na cabeça Que certos autores Que são mundialmente renomados Até hoje Não valem nada Certo? Ao mesmo tempo Ele dá valor A tranqueira Sobre quais o Brasil se vê Dentro do mundo Por exemplo Eu não vou dizer Que ele não tenha valor Ele tem valor Sim Você vê o seguinte Que o intelectual brasileiro Que acha Que por exemplo Jacob Burkhart Não tem valor Nenhum Enquanto Teórico Da história Ao mesmo tempo Eles consideram Que há Alguma Coisa Muito Profunda Há Alguma Superioridade Metodológica Que faz com que Aquilo seja Quase um oráculo Na obra Do Michel Descertou Que é um autor Que estranhamente É muito querido No Brasil Por histórias Dores Certo? Pessoal Aprendam comigo Certo? Psicanálise Não tem Nada A ver Com Teoria Da história Com método Histórico E Em praticamente Nenhum lugar Do mundo Quiseram misturar Psicanálise Com metodologia Histórica Certo? Hoje em dia Em lugar Acho que absolutamente Nenhum do mundo Se faz isso aí Certo? Aliás O historiador Brasileiro Eu acho que ele é A classe Mais arrogante Dentro dessas Classes Acadêmicas Brasileiras Porque Você vê que Ele se considera Como superior Intelectualmente Por exemplo Aos personagens De que ele trata Vou citar um exemplo Aquela Mery del Priore Que é uma das figuras Mais execráveis Que já apareceram No cenário No cenário Intelectual Brasileiro Até o Olavo de Carvalho Pagava pau Para aquela Mery del Priore Certo? E eu não pago Ela Disse uma vez Que Dom Pedro II Era um caipirão Dom Pedro II Que frequentava Os maiores Intelectuais Do seu tempo Dom Pedro II Que sabia Quinze línguas Eu nem sou Grande admirador Do Dom Pedro II Já Mery del Priore Que é uma pessoa Que tem Um nível De conhecimento Muito rasteiro Ela se considera Alguém Cosmopolita Alguém Educada Alguma pessoa Dotada De grande Conhecimento Aliás Esses acadêmicos Brasileiros Certo? Eles tem Uma mania De se considerar Como superiores Certo? Aos grandes Vultos Na história Da humanidade Já vi um dia Por exemplo Um acadêmico Que é Esse é um cara Que eu até Considero inteligente Certo? Eu considero Muito inteligente Um dos melhores Acadêmicos brasileiros Dizer que Princesa Isabel Não pode Ter tido Nenhuma iniciativa Na abolição Da escravatura Porque ela não tinha Inteligência para tal Agora a câmera Começou a dar defeito Ave Maria Vou ter que dar Um jeito Nisso aí Mas enfim Porque ele acha